E ela anda me ligando toda hora, tá querendo diversão, quer me convencer Quer andar de xj, quer ir pro rolê, encostar com os madraca e te quebrar bebê Mas não se ilude não, ela é mandraca, perigosa, mal bandida, essa mina e quem cair no papo dela vai se complicar Ela tá querendo grana pra poder gastar, ela tá querendo fuma pra poder seitar Ela tá querendo grana, ela tá querendo grana, essa mina não me engana, essa mina não me engana Vem mandraca então, pula na garupa do meu foguetão Hoje e essa noite eu vou roubar seu coração, você é meu refém e eu sou o vilão Vem mandraca então, pula na garupa do meu foguetão Hoje e essa noite eu vou roubar seu coração, você é meu refém e eu sou o vilão E ela anda me ligando toda hora, tá querendo diversão, quer me convencer Quer andar de xj, quer ir pro rolê, encostar com os madraca e te quebrar bebê Mas não se ilude não, ela é mandraca, perigosa, mal bandida, essa mina e quem cair no papo dela vai se complicar Ela tá querendo grana pra poder gastar, ela tá querendo fuma pra poder seitar Ela tá querendo grana, ela tá querendo grana, essa mina não me engana, essa mina não me engana Vem mandraca então, pula na garupa do meu foguetão Hoje e essa noite eu vou roubar seu coração, você é meu refém e eu sou o vilão Vem mandraca então, pula na garupa do meu foguetão Hoje e essa noite eu vou roubar seu coração, você é meu refém e eu sou o vilão Pula na garupa do meu foguetão Pula na garupa do meu foguetão Ali marca no beat Só sim Pula na garupa do meu foguetão Pula na garupa do meu foguetão Pula na garupa do meu foguetão Restante la fac Vem madraca então